O assassinato do general Qazem Soleimani coloca os Estados Unidos e o Irã diante das tensões mais elevadas desde a crise de reféns na embaixada americana em Teherã em 1979. A decisão do presidente Donald Trump de matar Soleimani tira de cena um dos mais obstinados e eficientes inimigos do Zewah, além de configurar um golpe ao âmago da República Islâmica. Também é uma perigosa escalada em uma região que já estava volátil e violenta. O ataque de quinta-feira, 2-1, contra Soleimani desperta temores de uma guerra ampla. Isso não é uma certeza no momento. Nem americanos nem iranianos querem um conflito do tipo. Mas a crise atual plifica as chances de que algum erro de cálculo acabe desencadeando mais derramamento de sangue. O Irã prometeu vingança contra o Zewah, e essa ameaça deve ser levada a sério. Soleimani era o segundo homem mais poderoso do país e um talismã para os líderes linha dura do Irã. Eles vão querer acertar as contas, e talvez ir além. A despeito do embargo a seu comércio de armas, o Irã conseguiu montar um arsenal moderno de foguetes e mísseis. Mas se quiser usá-lo contra o Zewah, arriscaria deixar a situação ainda pior. Um ato de guerra contra o Zewah, por exemplo, alvejando um navio americano no Golfo Pérsico poderia provocar uma resposta americana devastadora. As refinarias de petróleo iranianas ficam localizadas em sua costa, e seriam um alvo fácil para o amplo poder de fogo que o Zewah tem no Golfo e seu arredores. Quando o Irã retaliar, provavelmente seguirá as próprias táticas indiretas que foram empregadas por Soleimani ao longo de sua carreira, a chamada Guerra Assimétrica, que, metaforicamente, consiste em responder um ataque pela porta da frente com um ataque pela janela lateral. Soleimani cultivava uma amplitude de milícias bem armadas em diversos países da região, que podem atacar alvos americanos dando ao Irã opções que evitem um confronto cara-a-cara com o Zewah. Confronto esse em que os americanos teriam vantagem. Agora, os Zewah estarão de óleo em formas de proteger seus alvos mais vulneráveis no Oriente Médio. Um deles é a sua pequena força militar na Síria, país onde Soleimani ajudou a orquestrar a ofensiva do governo sírio contra os rebeldes na atual Guerra Civil. O general iraniano era considerado adversário pelo menos desde a invasão americana do Iraque, em 2003. Ele ajudou a insurgir, treinar e equipar milícias chiitas iraquianas que se tornaram combatentes eficientes e brutais no combate ao Zewah e seus aliados. O fato de só agora os Zewah terem apertado o gatilho contra o general sugere que Donald Trump acredita que a recompensa é maior do que o risco e de que o regime iraniano está tão enfraquecido por seu isolamento, pelas sanções econômicas e pelos recentes protestos populares que vai usar uma retórica enfurecida, mas não será de fato uma ameaça estratégica. Porém, não está perfeitamente claro se o assassinato de Soleimani se encaixa em uma estratégia totalmente coerente do Zewah, e partir desse pressuposto pode ser perigoso e errôneo. Soleimani era uma figura colossal dentro do Irã. Era o grande cérebro estratégico do país. É possível que ele tenha deixado um plano de ação a ser executado no caso de sua morte. Seu assassinato, no início de um novo ano e uma nova década, pode se converter em mais um marco na história do Oriente Médio, desencadeando mais uma setência de eventos sangrentos. Para começar, o regime iraniano provavelmente está planejando uma resposta à sua morte, para mostrar que o poderio que Soleimani passou tanto tempo criando fora das fronteiras iranianas no Oriente Médio pode ser defendido.